Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no Vencendo Concursos. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, é super simples. Abaixo do vídeo eu tenho um botãozinho vermelho, você vai clicar nesse botão inscrever-se e também vai clicar no sininho para receber todas as notificações aqui do canal Vencendo Concursos. Bom, eu estou aparecendo para você aí porque foi publicado o edital do concurso da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. São vários cargos, mas eu vou tratar aqui basicamente de quatro cargos. O agente de administração, o agente de administração escolar, agente de organização escolar e o agente de desenvolvimento infantil. Muitas vagas imediatas, um concurso que a prova é só no final de novembro. Olha, dá muito bem para você estudar com bastante afinco aí nesse concurso e ser aprovado, tá bom? Então, vamos fazer uma análise do edital, vamos verificar aqui o que é mais relevante, o que é mais importante nesse concurso para que você inicie a sua preparação imediatamente. Ah, no final eu vou mostrar para você como montar aí um plano de estudos e como fazer parte da elite da aprovação. Então, fica comigo até o final, viu? Vamos lá? Bom, seguinte, deixa eu trazer então aqui para vocês as informações mais relevantes aí relacionadas ao edital para que a gente possa ter essa análise bem bacana. Concurso Santa Bárbara do Oeste, são, como eu falei, vários cargos, mas como eu disse, né, eu vou enfatizar esses que constam aqui no quadro, tudo bem? Então, a gente tem o cargo chamado agente, agente de administração. Então, são 19 vagas, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó, 19 vagas, certo? De ampla concorrência, mais uma vaga pessoa com deficiência. Valor aí, tá? De R$ 1.662,00, esse aqui é o salário. Lembrando, tá? Eu não sei se... Ah, tá, aparecendo aqui, ó, que maravilha. Lembrando que você terá direito a um vale alimentação no valor de R$ 830,00. Então, você some esse valor mais os R$ 830,00, tá? Bom, aí nós temos também agente de administração escolar, são 11 vagas, ampla concorrência, tá? Remuneração, salário de R$ 1.662,00, mais os R$ 830,00 de vale alimentação. E lembrando também que tem direito a vale transporte. Agente de organização escolar, são 9 vagas, também o mesmo salário, mais os R$ 830,00 de vale alimentação. E auxiliares de desenvolvimento infantil, são 19 vagas, ampla concorrência, uma vaga pessoa com deficiência. O salário é um pouco maior, R$ 1.746,00, claro, também tem o direito aos R$ 830,00 de vale alimentação, mais vale transporte, tá? As inscrições vão iniciar no dia 7 de agosto de 2023 e vai até o dia 29 de setembro, tá? Valor de R$ 72,00 em inscrição, banca examinadora VUNESP, uma banca bastante conhecida de todos nós. Olha só, a prova, ela tá marcada aí, gente, pro dia 26 de novembro de 2023. Olha, eu sinceramente, poucas vezes vi uma banca examinadora colocar tanto prazo assim entre o edital e a prova. Isso é maravilhoso, é show de bola. Ó, não sei quando você tá me assistindo, se você estiver me assistindo aí no início de agosto, meados de agosto, até final. Meu, show de bola você prestar esse concurso aqui, fazer essa prova, porque dá tempo suficiente pra você se preparar. Com certeza absoluta. Claro, desde que você não perca tempo procurando aulas, materiais aleatórios no YouTube, no Google, você tem que ter um material adequado, organizado, aulas organizadas, na sequência, pra você estudar da maneira ideal, da maneira correta para esse concurso, tá bom? Então, show de bola, concurso muito legal. É uma pena que não dá pra fazer duas provas, né? Se desse, seria ótimo. Você vai ter que escolher um desses cargos aí pra prestar, tá bom? Aí você visualiza o que é mais interessante pra você. Lembrando que o cargo de agente de administração é um cargo que você tem condições de trabalhar em qualquer secretaria da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, beleza? O cargo de agente de administração é um cargo geral pra vários setores, departamentos da Prefeitura. Agente de administração escolar, como o próprio nome diz, então vai ser mais focado pra área da educação, pra secretaria da educação, certo? E os outros cargos também mais específicos. Aí é uma questão mesmo de perfil, de aptidão, de trabalho, pra você realmente começar os seus estudos, tá bom? Beleza? Deixa eu voltar aqui pro slide inteiro pra continuarmos aí a nossa visualização aqui e verificação. Bom, o que você vai ter que estudar? Olha só, vai cair na sua prova. Vai cair na sua prova português, 10 questões. Matemática e raciocinológico, 5 questões. Informática, 5 questões. E conhecimentos específicos, 20 questões. Lembrando que essas matérias, todas elas e a quantidade de questões, são válidas para o cargo de agente de administração, tá? Tanto agente de administração como agente de administração escolar, tudo bem? E também válido pro agente escolar, de organização escolar. O agente de desenvolvimento, o auxiliar de desenvolvimento infantil é um pouquinho diferente, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu já consigo pegar aqui no edital. Eu acabei não colocando aqui no meu material, tá? Então, eu vou verificar se eu consigo localizar aqui rapidamente, porque no caso, no caso do concurso aí de auxiliar de desenvolvimento infantil, é um pouquinho diferente aí, certo? Porque não cai informática. Não cai informática, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui e já coloco essa informação pra vocês do auxiliar de desenvolvimento infantil, porque eu acabei comendo bola aqui de não colocar no material, tá bom? Bom, mas enquanto isso, vamos fazer o seguinte, ó. Ó, só pra você, então, entender aí que nós temos, no caso, essa diferença, né? Pro agente de desenvolvimento infantil, o auxiliar de desenvolvimento infantil. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Aí eu coloco... Vou informando aqui pra vocês, mas rapidamente aqui, vamos lá. Tô só analisando aqui o edital, tá, galera? Vou pegar aqui o conteúdo. O que vai cair na prova, tá? Edital bastante extenso, tem 109 páginas, então tem que localizar aqui onde tá essa informação pra colocar aqui no quadro pra vocês. Beleza? Só mais uns instantes aí. Eu vou achar aqui a informação do que vai cair na sua prova. E eu coloco aí pra vocês. Assim, todo mundo já fica sabendo e você verifica qual que é a melhor... É assim, né? Quem tem aptidão pra área educacional, de repente, é uma boa, né? Até porque não tem informática aí no caso do cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil, tá certo? Então, acaba sendo interessante, né? Obviamente. Ah, mas eu sou mais da área administrativa. Já prestei vários concursos. Aí, beleza. Aí, sem problemas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui pra vocês, ó. No caso do auxiliar de desenvolvimento infantil, nós vamos ter da seguinte maneira. Língua portuguesa. São 10 questões, tá? Matemática mais raciocínio lógico, 10 questões também. E conhecimentos específicos. São 20 questões. Então, ficou assim, ó. Para auxiliar de desenvolvimento infantil. Tá bom? Beleza? Então, um pouquinho diferente aí dos outros cargos, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha agora aqui no conteúdo programático de cada matéria. Para a gente ter uma ideia, uma noção também. Ó, língua portuguesa. Vai cair desde interpretação de textos, passando aí por classes de palavras, certo? Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Entre outros itens. Matemática e raciocínio lógico. Resolução de situações e problema. MMC, MDC, regra de três simples ou composta. Tá bom? Relação entre grandezas. E assim vai. Teorema de Pitágoras. Entre outros itens aí. Informática. Para os cargos de agente de administração e agente de organização escolar. Você vai ter que estudar o Windows 10, vai ter que estudar o Office 2016, o Word, Excel e PowerPoint. Lembrando, tá? Você estudar até um posterior a 2016, tá ótimo. Porque, na verdade, as questões ligadas a isso, elas tratam de temas, conteúdos genéricos na parte do Office, tá bom? Além disso, também tem alguns outros tópicos de ambientes, como Google, Microsoft Teams e assim por diante. Ok? Também correio eletrônico e internet para estudar, tá? Estou trazendo aqui para vocês também o conteúdo programático de conhecimentos específicos. Para agente de administração e agente de administração escolar é o mesmo, tá? Então, você vai ter que estudar rotina administrativa, conhecimentos básicos da administração pública, princípios, tá bom? Organização de arquivos, então tem que estudar arquivologia, gestão de documentos, protocolo, certo? Atendimento ao público, relações pessoais no ambiente de trabalho também, comunicação interpessoal, solução de conflitos. Tem que estudar redação oficial. Não é que você vai ter que fazer uma redação, tá? É uma matéria, redação oficial, que vai cair por meio de questão. Então, correspondências oficiais, ok? Legal, então esse é o conteúdo programático de conhecimentos específicos para o cargo de agente de administração e agente de administração escolar. Trouxe aqui também um conteúdo programático de agente de organização escolar. Tem que estudar o ECA, a Lei 8.069, alguns artigos da Constituição Federal que trata da educação, conhecimento e incentivo ao desenvolvimento infantil e juvenil, tá? Entre, claro, outros itens relacionados ao tema, parte de conhecimentos específicos para agente de organização escolar. E você que vai prestar para auxiliar de desenvolvimento infantil, aqui estão os tópicos também. Bem, na verdade, os tópicos são muito parecidos aqui com agente de organização escolar. Praticamente a mesma coisa, tá? Relacionada aos temas. Então, claro, você tem que verificar qual, volta a repetir, né? Qual a sua aptidão para estudar para esses concursos escolher um dos cargos, ok? De qualquer forma, pessoal, é muito importante aí que você leve em consideração que precisa montar um plano de estudos. Quando eu falo que você precisa montar um plano de estudos, eu me refiro a criar um cronograma em que você terá aí a sua disposição que você vai estudar na segunda, na terça, quarta, quinta e assim por diante, né? O cronograma semanal é mais interessante, na minha opinião, tá? De qualquer forma, você precisa, para montar o seu plano de estudos, precisa desses quatro fundamentos que eu coloquei aqui no quadro. Você precisa ter uma base forte. O que é essa base forte? É você ter aulas e material. Aí, de preferência, aulas online, porque você estuda a qualquer momento, tem uma flexibilidade, pode estudar de manhã, tarde, à noite, final de semana, madrugada. E aí vai depender, é claro, do que você consegue estudar, ok? Mais material em PDF para que um possa complementar o outro, ok? Legislações. Tem algumas legislações aí, no caso, para o cargo de agente de organização escolar e também auxílio de desenvolvimento infantil. É interessante baixar essas legislações e fazer leitura. E essa leitura, fazer marcações. Por quê? Porque isso te ajuda a memorizar aquela informação, reter a informação. E, claro, resolver questões de provas anteriores por assuntos e temas. Mas, quanto mais questões você resolver, você ter uma bateria de questões aí, vai te ajudar muito na preparação do concurso. E fazer revisões. As revisões podem ser por resumos, mapas mentais, fichas, fazer leitura, certo? Ah, eu não tenho tempo de fazer um resumo, um mapa mental, uma ficha. Faça a leitura, pelo menos, ok? A leitura, eu chamo de técnica da rapidinha. Que é você pegar tudo o que você adquiriu de informação, as suas anotações ali no caderno, por exemplo, e fazer uma leitura rápida mesmo. Por exemplo, vamos supor que você estudou uma hora de conhecimentos específicos. Pegue lá as suas anotações e leia novamente tudo o que você anotou. Isso vai fazer você reter a informação. Quando você está estudando uma matéria, você está adquirindo conhecimento. Quando você faz essa situação da leitura, isso te ajuda na retenção. Tá certo? Beleza? Então, fica essa dica aí para você, para você montar aí o seu plano de estudos. Bom, gente, é o seguinte. Hoje em dia, não existe mais concurso fácil. Os concursos que estão sendo publicados, cada vez mais difícil, né? A sua prova. E a concorrência é gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, teve uma prova agora, pouco, de oficial de administração da Prefeitura de Santos, concurso que era de nível fundamental. E a banca exigiu muita coisa, parecido com o concurso de vocês. E assim, a gente observou que as questões nada tinham a ver com nível fundamental. De tão nivelada para cima elas estavam. Então, se a pessoa não tiver uma organização no estudo, o material adequado para estudar, dificilmente ela vai conseguir a aprovação. Pensando nisso, nós aqui do Vencendo Concursos, montamos o curso online preparatório gabaritando Santa Bárbara do Oeste. Olha que legal. O nosso curso vai acontecer da seguinte maneira. Dentro da plataforma, se você, claro, quiser adquirir o nosso curso preparatório, você vai encontrar três cursos. Agente de Administração, Agente de Organização Escolar e Agente de Desenvolvimento Infantil. Certo? Então, três cursos lá que vão aparecer para você. E aí, é claro, Ah, eu vou prestar para a gente de Administração. Aí você acessa somente o curso de Agente de Administração. Ah, vou prestar para a gente de Organização Escolar. Então, você vai, obviamente, estudar somente para a gente de Organização Escolar. De qualquer forma, na plataforma, vai aparecer esses três cursos para você. Tudo organizado. Matéria por matéria, tá? Então, separamos por módulos. Então, tem um módulo de português, de matemática, de raciocínio lógico, de acordo com o seu edital, de acordo com o seu concurso, tá? E quais são as vantagens do curso online preparatório? Em primeiro lugar, você vai ter acesso imediato. Então, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente, imediatamente. Você vai ter acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Não tem limitação de visualizações, tá bom? Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer toda a diferença na sua preparação. E você vai ter material em PDF das aulas. Olha que maravilha, gente. Então, nós vamos transformar... Aliás, já fizemos isso, né? Na verdade, os slides dos professores nós transformamos em PDF para complementar o seu estudo, tá bom? Tem aluno que gosta de... Ah, não vou baixar o material, não. Vou ficar anotando tudo no caderno. Show! Dá tempo? Na minha opinião, sim. Porque a prova é só no final de novembro, tá? Já tem outras pessoas que preferem baixar o material, imprimir e transformar numa pochila e aí vai estudando as aulas. Fica a seu critério, tá? Estamos fazendo uma promoção super especial de lançamento. Olha só. Valor de lançamento do curso de R$ 497,00. por apenas R$ 247,00 ou 12 vezes de R$ 24,65. Gente, fala a verdade. Isso não vale a pena. Você tem um curso online desse. Você vai pagar somente R$ 24,00. Desculpa, mas o que você paga hoje? O que você compra hoje com R$ 24,00 hoje, né? Dá para comprar um lanche, gente. Vamos ser bem sinceros. Então, se você economizar um pouquinho por mês, você adquire um curso online preparatório, completo, organizado, que vai fazer toda a diferença na sua preparação. Tá certo? Beleza? Show de bola? Então, é o seguinte. Para você adquirir o curso, abaixo do vídeo, na descrição, vai ter um link. Ou na barra de comentários. Vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Tudo bem? Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, começar a estudar aqui com a gente no Vencendo com Cursos. Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você chamar um dos nossos consultores, o pessoal vai te atender, ok? E vai sanar suas dúvidas também. Ou você pode chamar também pela central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número. 11974656052. Ok? Maravilha? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Espero que você clique logo, faça a sua matrícula, inicie imediatamente a sua preparação para você sair na frente da concorrência, tá bom? Quanto antes você começar, melhor vai ser. Tá certo? Grande abraço para vocês. Ó, vou ficar te aguardando dentro da plataforma. Já clica no link aí, já faz a sua matrícula e inicie os seus estudos. Grande abraço e até mais.